Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da M.Dias Branco no terceiro trimestre de 2021. Lembrando que ainda estou ajustando umas coisas em casa, por isso que estou sem dois monitores, está um pouquinho diferente. Acho que vai dar para fazer bem feito o vídeo aqui, está só sem a canetinha hoje. Enfim, vamos lá. O pessoal não gostou que eu falei no começo do ano que o resultado da M.Dias veio ruim, mas ele veio muito ruim. Aquele resultado do primeiro trimestre não dava para ser sócio de uma empresa que tivesse aquele resultado de uma forma mais consistente. Então ela precisava melhorar ou esquece ela para o investimento. E agora o resultado dela deu de fato uma melhoradinha. A gente vai discutir aqui, ainda não está livre de problemas, mas o fato é que a empresa pelo menos se mexeu. O que estava acontecendo? A M.Dias, até o trimestre anterior, vem de anos já com dificuldade. Aí 2020 foi muito puxado e o primeiro trimestre de 2021 foi péssimo. A empresa estava perdendo nas duas pontas, ou seja, o que tem acontecido com ela recentemente. Ela está enfrentando uma pressão de custos muito alta. Ela fabrica produtos alimentares, biscoito, massa, margarina e tal. E esses são todos produtos cujas matérias-primas estão com preços muito altos. Então a gente tem visto um aumento no preço dos produtos agrícolas já grande no ano passado. Isso pressiona a margem dela demais porque ela não consegue aumentar o preço dos produtos para compensar. Só que o que estava acontecendo no seu primeiro trimestre era que ela estava perdendo nas duas pontas. Ela tanto não conseguia subir o preço dos produtos, quanto ela não ganhava market share. O que seria uma estratégia de share? Quando você tem o seu preço de custo subindo, aumentando seus custos, você pode ou repassar totalmente ou em parte para os produtos. E aí qual que é o seu risco? Você sobe muito o preço e você perdeu em vendas. Ou então você tenta, uma empresa que é boa, ela tenta segurar, não repassar os preços e ganhar dos concorrentes. Ou seja, eu seguro meus preços aqui, não subo, os concorrentes vão subir e aí eu ganho espaço, eu assumo um pouquinho de perda de margem, de perda de resultado no curto prazo, mas eu ganho um espaço grande e depois recomponho a margem. São dois caminhos distintos e as boas empresas têm condições de ir pelos dois. Porque se você subir o preço, mas o seu produto for bom, tiver uma marca de qualidade, o consumidor aceitar pagar mais caro porque ele quer o seu produto, você tem o melhor dos mundos, você recompõe margem sem perder espaço. E a outra, uma empresa boa é interessante também, porque você é mais agressiva, essa estratégia, você arrebenta a concorrência, porque você vai ser o único quase que vai estar segurando os preços baixos, aí você aguenta, porque se é uma empresa boa, você aguenta por mais tempo isso, e depois, na hora que você ganhar espaço, você reequilibra a sua margem lá e parte de um patamar superior aos outros. Então, ambas são válidas, ambas têm vantagens e desvantagens. E ambas estavam tomando ferro nas duas, estavam perdendo share e sem repassar preço o suficiente. Então, agora, eles decidiram qual é o caminho deles, que é o de repassar preço. Então, a gente olhar aqui, vai ver indicadores bons em termos de receita, de receita, porque o volume, a gente já vai ver, não subiu, porque eles ganharam no preço. Basicamente, eles recompuseram a receita subindo o preço, e aí voltou a ter margem bruta, voltou a ter margem ebítida. A empresa se estabeleceu em um patamar de rentabilidade, assim, aceitável. Na verdade, até bom. Hoje, em dia, você está valendo 10 bi, mais ou menos. É ok esse patamar aí de ebítida de quanto aí? Uns 400 milhões, mais ou menos. Desculpa, isso aqui é caixa operacional. Está uns 200 e poucos milhões, a gente já vai ver. Está bom para ela. Só que, como eu falei, as estratégias têm vantagens e desvantagens. E a desvantagem é que ela está perdendo o mercado. Enfim, ela deve tentar ir se organizar e tal, e depois voltar a arrumar para ganhar. Eu, sinceramente, achei a melhor de todas essa estratégia, porque é a mais conservadora. É a mais tranquila. Você já está no meio de uma crise. Você está faz 4, 5 anos aí tomando ferro, sem conseguir progredir bem. E aí, você vai logo para a estratégia mais arriscada. Isso aí, geralmente, quando a empresa está muito bem, está voando, está com fôlego, falando, não, vamos atropelar o mercado. Eu acho que elas foram pé no chão e, enfim, conseguiram, pelo menos, voltar para a briga. Então, está aqui. Vamos lá, o que mais eles vão comentar aqui para a gente? Os destaques, marca disso. O grande ponto é isso, que a Amy Dias, o que desanima no investimento dela para o longo prazo, é que ela não conseguiu se mostrar uma empresa capaz de ir lá e impor a estratégia dela. Demorou tempo para ela se reorganizar. Eu acho que eles estavam esperando um desempenho melhor das marcas que não veio. Ela precisou ir lá e tentar se reagrupar. É isso que desanima para o longo prazo. Eles fizeram uma aquisição de uma empresa de produtos fit e tal. Nada muito relevante para a empresa. Acompanharemos aí os resultados. E é isso. A tônica foi essa, a recuperação da receita. Olha o impacto que foi esse primeiro TRI de 2020. Então, pessoal, desculpa, mas vocês são muito torcedores. Quando veio um resultado péssimo, isso aqui era um alerta gigantesco para a empresa. Esse zumbi e-mail de receita no primeiro TRI de 2021, que não sustenta ela para o longo prazo. Eu até falei que a empresa estava respirando por aparelhos, de verdade. Não que ela fosse falir, vocês entenderam bem a história. Não que ela fosse falir logo depois. Mas que nesse patamar de receita, esquecem medir os pleno prazo. Não ia gerar valor nenhum para o acionista. Aí, acho que acordou. Acho que foi o wake-up call que eles chamam. Olha, a situação está ruim ou a gente desce do salto e vamos ser mais humildes ou a situação começa a ficar preocupante. E aí, a empresa começou a recompor, voltando à receita. E aí, eu acho que ela perdeu até um share pequeno. Foi aceitável a perda de share dela frente ao que ela recuperou de receita. Então, até que hoje eu acho bem melhor o resultado dela que no começo do ano. E é engraçado que eu vi muita gente o contrário, né? Quando bateu aqui um resultado péssimo, todo mundo estava na fase da negação ainda, porque choveu o comentário. Não, é que não sei o quê. A empresa é boa e tem marcas boas. Agora que ela, de fato, está se recuperando, o pessoal está perdendo market share. Vai entender os acionistas, né? Então, a recuperação veio com preço, não com volume. Até que do primeiro tri para o segundo aumentou um pouquinho o volume, porque o primeiro tri foi péssimo mesmo. Mas a gente vê que a empresa vai brigar por preço, claramente, e não por volume. Então, aqui nós temos justamente isso, o indicador de preço por quilo. Não sei se seria o mais interessante, mas talvez seja o que dê para fazer, né? Já que se você está falando ali de gordura, margarina, farinha, ok, né? Mas para biscoito, assim, é curioso. Mas a verdade é que os caras vieram para a briga para valer com o preço, né? O preço aumentou bem em relação a ele, desde o ano passado, né? Então, nossa política de preços e lançamentos fez uma recuperação boa, tá? Nessas margens aqui a gente está falando dos lançamentos, os novos produtos e tal. Mas a verdade é que a empresa botou preço. Isso aqui fica bem claro, né? Todas as linhas aqui, tanto biscoito, massa, farinha, margarina, você vê que o preço médio em todas foi positivo. Foi o que puxou. Em muitos, o volume caiu, né? 7%, 2% aqui. E a gente está usando uma base ruim, né? O segundo tri também não foi aquelas coisas olhando historicamente para a empresa. Então, está claro, né? Volume no 0x0 e receita subindo pelo efeito preço. Está mais simples que isso, não tem como desenhar. E note que, assim, por exemplo, margarina e gordura está com volume crescendo também, né? Então, excluindo isso, seria uma queda até de volume, provavelmente, embora seja menos importante para a empresa. Estou esquecendo aqui de passar o slide certinho. Bom, aqui, em relação ao ano passado, mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui fica mais claro como a empresa está abrindo mão de volume para preço, né? Todos abrindo mão de volume, mas recompondo bastante o preço. Então, bem clara a estratégia da empresa, segurando a receita com base no preço. Exportações é algo ainda pequeno, não contribui, assim, com o resultado da empresa de uma forma relevante, né? Então, o acionista tem que entender o que é relevante e o que não é. Exportações, eu lembro que ano passado os caras, nossa, agora vai virar o novo. Não, ainda é pequeno, né? Está acomodando ali 40 milhões de reais. E é tipo um bônus, sim, para o futuro, crescer e tal, ajudar, ok. Mas aproveitaram aquele momento que no Brasil estava muito difícil, né? Que o câmbio disparou e tal, para exportar um pouco. Agora estão tendo um pouquinho aí de dificuldades logísticas, né? Quem sabe volta a crescer. Seria um plus a mais, né? Usando a redundância, mas o importante é o core business dela que ia andar. E a parte negativa, a contrapartida dessa reposição na receita com base no aumento de preço é a queda na participação das vendas, né? No share. Então, a MDIs, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. A MDIs está perdendo no share faz tempo, tá? Não é de agora. Então, por isso que eu achei a estratégia acertada. Eu caí de 32 para 31 para 29. Isso aqui é o de menos, né? A empresa já vinha perdendo share faz tempo. Não é de agora. Há alguns anos já. Então, o benefício de ter recomposto a receita foi muito maior do que perder menos de um ponto de share. Então, arruma a casa, retorna o patamar de rentabilidade, tira a empresa do susto e depois trabalha de novo para voltar a ganhar. Ela ainda é líder de mercado. Por isso que eu achei a estratégia muito boa. E aqui eu não entendo de novo os acionistas que no primeiro tri achavam que eu estava exagerando e agora que ela recuperou, assim, estancou a sangria. Falou, não, está perdendo market share, ficando preocupado, botando em quarentena. Quarentena foi lá atrás. Se você continuou agora, agora eu não acho que é para... Agora ela está melhorando, né? Se você ficou até agora na empresa, não é agora. Agora, com esse resultado, você vai ter achado ruim, né? Enfim, eles dividiram um tempo atrás regiões de ataque e defesa, né? A defesa seria o norte e nordeste, onde eles já são estabilizados, onde as marcas têm um impacto maior. E a região de ataque seria onde eles estariam querendo crescer, adentrar no mercado e tudo mais. E é curioso, né? Que, assim, a região de defesa foi quem está se recuperando melhor. Claro, é o local onde eles estão melhor estabelecidos, faz todo sentido isso, né? Mas esse plano de ganhar espaço no sudeste é um pouco mais dificultado, né? Então, o exterior é pequeno, não é isso que vai fazer a diferença, essa queda aqui, né? Não é esse o ponto. E o terceiro tri de 20 foi bem forte. O ponto é que está difícil para a empresa, ela está lutando para manter ali, né? Preservar a rentabilidade, manter uma relevância. A hora que o mercado melhorar, ela corre atrás de atacar, né? Agora não é hora de atacar, é hora de segurar bem a... Segurar na defesa. Então, está aí. A margem bruta, de novo, mais um slide para comprovar o que eu estou falando desde o começo, né? Segurar a margem bruta, recompuseram, na verdade, né? A margem bruta, sem aumentar o volume, foi do aumento de preço, está aqui, né? Bem claro, não tem como explicar melhor. E, para mim, foi a estratégia acertada. Estou repetindo isso várias vezes. Tenho certeza que o pessoal vai reclamar. Faz parte, perde um pouquinho de share, segura a empresa. No futuro, a gente corre atrás. Ela teve um trabalho bom, assim, de redução de despesas. Quando eu vi esse gráfico aqui, pensei, pô, a empresa deve estar exagerando um pouquinho, porque essa queda nas despesas com vendas em relação à receita líquida, né? Provavelmente vem mais do efeito da diluição dos custos do que economia mesmo. Mas, olhando na DRE os valores nominais, deixa eu ver se apareceu. Acho que apareceu bem. De fato, eles tiveram uma economiazinha aqui, né? Cadê? Seguraram um pouquinho a despesa de vendas, administrativas também, né? E isso, claro, ajuda muito. Eu sempre falei que empresas boas, durante a crise, elas dão um jeito de segurar a despesa. Segurar custo, que acaba fazendo diferença. E a Medias fez isso bem, pelo menos, né? Então, várias estratégias aí, comerciais, logística, para dar uma otimizada, já que a margem estava difícil, né? Qualquer pontinho que você ganha aqui, ajuda bastante. De fato, eles fizeram tanto para vendas, quanto gerais administrativas, que até é mais positivo, né? Porque, às vezes, as despesas de vendas te ajudam a vender, né? Marketing e tal. E cortar muito despesa de venda, às vezes, é ruim no longo prazo. Mas, na administrativa, não. Essa aqui, quanto mais cortar, melhor. Na prática, é, né? Então, deram uma reorganizada, foi de pagamento e tal. O bom aqui, né? De fato, isso tem que dar os méritos para a gestão da Medias. O que eles falharam lá na gestão comercial, aqui, foi bem feito, tá? Esse é o grande vilão da Medias. Acho que é um pouco, né? Já está batido isso aqui, né? Todo mundo sabe que o grande vilão da empresa foi o aumento no preço das matérias-primas. E aí, de tudo, eu acho, né? De trigo, de óleo de palma, que é onde faz lá as gorduras e tal. Tudo subiu, pressionou muito os custos dela. E essas empresas estão com muita dificuldade de repassar esses preços. Se repassa demais, cai venda. Se repassa de menos, perde rentabilidade. E a notícia ruim em Medias é que não tem nem sinal disso aqui melhorar, né? Num prazo visível, assim, previsível de futuro. Os preços estão altos, no dólar está alto, né? Quem está esperando ter uma queda? Talvez, com futuro, mais de médio prazo, essas commodities agrícolas deem uma acomodada, né? A gente já que acompanha outras empresas aqui de agronegócio, não é muito o que está no radar, né? A gente viu ali na Brasil Agro, Brasil Agro Day, eles estão esperando ainda bons preços pro ano que vem. Aumento nos custos também, mas bons preços. Mas, uma hora, quem sabe, dá uma cedida aqui e alivia a pressão da Emendias. Aí sim, ela pode pensar em tentar atacar, né? Em ganhar mercado e tal. No momento, é defensivo. Enquanto não mudar isso aqui, a empresa não vai mudar, assim. Voltar a ser dinâmica, voltar a crescer. Ela vai só se defender, tá? Então, esse é o cenário triste de investir em Emendias hoje, né? Ela vai ter que se defender até isso aqui mudar numa forma estrutural. Porque parece que pela outra ponta do consumo, tá meio difícil. Mas, pressão de commodities e câmbio, a EBITDA cresceu? Não, tudo bem, né? O problema é que os outros EBITDAs foram muito baixos. Até que, enfim, a empresa recuperou bem a rentabilidade. Eu comentei no começo do vídeo, né? 280 milhões de EBITDA trimestral. Projeta aí pra 1 bi anual. Tá bom, né? A empresa tá valendo 10 bi hoje. Então, preço razoável, perto do que a gente tá vendo aí no mercado. Mas, é isso. É uma empresa que tá num preço ok. Não tá nada, nenhuma barganha. E, assim, quem tá com o viés lá no preço do passado da Emendias, enquanto não mudar isso aqui e não resolver, provavelmente ela não vai voltar lá, né? Só volta na hora que as coisas mudarem de uma forma estrutural. Porque, do jeito que tá hoje, é isso, né? Isso, um bizinho de EBITDA pra 10 bi de valor de mercado. Tá ok. Tá compatível com outras empresas que a gente vê. E não tem nenhum fundamento, assim, que, uau, a Emendias vai prosperar. A hora que ela começar a vender melhor e tal, dá pra rever, né? Esse posicionamento. O que mais? Margem EBITDA voltou. É a mesma história da receita, da margem bruta, né? Quando melhorou lá no top line, voltou a ter margem EBITDA. Olha o quão ruim foi o primeiro trim, né? O primeiro trim foi péssimo, pessoal. Até hoje, não sei como vocês acharam exagerado. Foi muito, muito ruim. Bora, tá voltando, assim. É algo aceitável, mas ainda não é bom. Em termos históricos, assim, essa margem aí da Emendias ainda é ruim, tá? Esse que é o ponto. A gente, a Emendias não precisa melhorar em relação a 2020. Ela tem que melhorar lá pra 2000, sei lá quando. 2016, 15 foi o último ano bom dela, assim. 17, vai. Até 2017, a empresa tava indo bem, num bom ritmo de crescimento, tudo mais. E de lá pra cá, não saiu do lugar pelo contrário, né? Teve uma queda severa aí de qualquer métrica que vocês utilizarem. Claro, tá parecendo que essa nova recomposição vai voltar lá pra esse patamar aí de 2017. Mas é pouco, né? Você quer que uma empresa, que uma empresa no longo prazo, ela prospere, ela cresça, ela gere valor. E a gente tá vendo uma empresa que tá lutando pra se recuperar. Tudo bem, né? Mas, por enquanto, é isso. Não dá pra superar nada de muito melhor. Então, aquilo que eu falei, esse 1b de EBIT anualizado, tá ok. Tá mais ou menos compatível com o que ela tem hoje, né? Lembra, 2017, ela tava mais ou menos aqui, tava até um pouquinho mais. É, foi o auge dela. É que ainda tinha expectativa de crescimento, né? O mercado olhava e media só pra cima. E agora, né? Olha, deixa eu voltar aqui, voltar pra apresentação. Olha, algo mais modesto pro futuro. Mas, bem ou mal, foi um resultado bem melhor que os outros. Mas isso aí não tem comparação. Mas, lucro líquido também é consequência, né? Ainda tá longe do que deveria. Ah, não, né? 800 milhões tá mais ou menos em linha com o que ela teve. Vamos comparar esse 2017 aí como o ano de referência. É, em linha. Ela voltou pra patamares de 2017. O que não é nada mal, né? Perto do buraco que ela tava entrando. Tá, em termos de capital de giro, ok. Nada de mais, nem de menos aqui. Tudo certo. Em termos de caixa, ela tá, acho que com dívida zero, né? Agora. Então, tranquilo também. Empresa não tem queima de caixa, não tem dívida. Os investimentos seguem ainda pequenos, né? Perto da geração de caixa. É 3% da receita líquida, 2%. Não é bem tranquilo. Posição de caixa líquida, né? Que eu tinha falado. A empresa tá bem. Entrou um caixa operacional forte, né? Do segundo tempo pra cá, mas... Zero problema com isso, com alavancagem, com dívida. E é isso. O plano de ação de 2021, que nós vimos no começo do ano, falou, olha, se ela melhorar, ela tem que trabalhar muito bem pras coisas melhorarem. Né? Ação da verde, ok. Não parece ser nada de especial ainda em termos de resultado, parceria, mercado externo também nada de excepcional. Mas produtividade é verdade, né? Os caras conseguiram cortar um pouquinho de custo e tal. Nesse segundo cluster aqui, de produtividade e eficiência, eles fizeram um bom trabalho. Falta melhorar um pouco as vendas, embora, né? Já melhorou bastante perto do desastre que foi, né? Tá, então tá aí os lançamentos, comunicação, vendas fora, novas parcerias. Ah, as parcerias é com esses canais de distribuição, né? Tá rolando ainda, né? Por isso que a gente ainda não vê nada muito significativo. Vamos ver se com esses novos canais de venda ela consegue recuperar as vendas aí um pouco além do mercado. Quando parar de perder mercado já seria bom. Lançamos produtos novos, destinados ao mercado externo. Vamos ver. O que mais? Eles deram uma enxugada, né? No portfólio. Isso aqui é legal também para otimizar. E footprint, fabril e logístico. Fecharam dois CDs. Ok, né? Entra nas reduções de custos. Nesse ponto aqui, o pessoal fez um bom trabalho, com certeza. Pedazinho organizacional. Contratou consultoria. Projeto envolveu várias áreas. Já reduziram 50 milhões de gastos. De verdade. Sustentabilidade. E é isso. Mais alguma coisa aqui de bom? Acho que não, né? Aí o resultado da empresa. Então, assim... Eu achei que melhorou muito, né? Enfim. Tem que criticar quando vem ruim. E tem que dar os créditos quando melhora. O problema é que eu vejo que as pessoas são muito enviesadas, né? Quando a empresa que vocês gostam que vem ruim, fica todo mundo na negação. E aí, agora que ela está voltando, parece que bateu aí. Ainda a ressaca lá do primeiro tri que foi ruim, né? O pessoal está meio assustado. Acho que o Medias está fazendo agora sim. Esse ano, depois de 3, 4 anos apanhando, ela está se mexendo. Estancou a questão da perda de margem. Recuperou, na verdade, né? Estancar é fraco até. Ela recuperou a rentabilidade. Recuperou as margens. Mas está perdendo no market share. É o preço que se paga. Hoje, me diz claramente, uma empresa que está lutando. Não é uma empresa que está prosperando. E para uma empresa que luta é isso. Se abre mão de umas coisas para ter outras. Então, eu achei que melhorou o resultado frente principalmente ao primeiro trim. Mas ao segundo também. E agora é acompanhar essa evolução. Esperar tanto o que seria a saída definitiva para eles. Que é melhorar essa pressão nos custos. Aí sim, eu acho que ela muda a vida dela. Ou o que é menos provável. Ou o que vai demorar muito para acontecer. Ou o que é mais difícil de fazer acontecer. Ela se virar. Vender mais. Voltar a ganhar mercado com aquelas iniciativas. Continuar cortando custos. Tanto manter as margens. Como também tentar ganhar um pouquinho. E isso ainda está faltando. Então, a previsão prognóstico PMDios ainda é de resultados difíceis. Num curto e médio prazo. Não dá para enxergar nada muito bom. Pelo menos ela não continua piorando. Ela parou. Voltou a melhorar um pouquinho. Mas melhorar mesmo assim. Está difícil de ver ela em um futuro previsível de horizonte na frente. E aí pessoal. Então, era isso aí. Esse foi o vídeo sobre a M Dias Branco no terceiro trimestre 2021. Um grande abraço a todos. E até os próximos vídeos. Valeu!